Fala em Street Fighter, nós acordamos, Igor, com o suporte do Gianzão, e o Igor apresentou-nos a sala de games dele, que sala top. Ô, Júlio, eu gostei daquela... Mano... Cara, eu vou te falar. Pô, ali tá a nossa infância inteira, cara. O cara, ele realizou o sonho de qualquer criança da nossa época, que era ter todos os videogames. Cara, ele tem... O Igor, eu não sei se vocês assistiram, pessoal, saiu um vídeo no nosso canal também. Cara, ele tem tudo. Tudo sobre videogame. Tudo, cara. Tudo. Ele deve ter uns 70% de toda a história do videogame ali no quarto dele. É como se fosse um museu do game na casa dele. Então, você tem ali no começo dos anos 80, Atari, dali em diante, o cara trabalhou com praticamente todos os videogames. São poucos ainda, os que ele não tem. Eu vou te falar, ele vai comprar todos ainda. Vai. Ele vai completar aquela coleção ali. Quem tiver videogame antigo, entra em contato com o Igor pra ver se ainda falta pra coleção dele. Ô, Julião, e o Leandro perguntou assim se você já entregou o controle do videogame do Igor. Ah, é? Eu dou um zoom ali, ó. Dá pra ver aí, Hugo? Nessa câmera aqui, ó. Tá, aí, ó. Dá pra ver. Olha lá, ó. Tá aqui o controle dele. Não será devolvido. E ele é gamado nesse controle. Não, é do Nintendo, né? Do Super Nintendo e é difícil de achar. É, porque isso é wireless. Então, ele precisa se empenhar no projeto. Caso ele não traga um resultado significativo, esse controle não voltará pra casa. É fato. Julião, nós talvez somos um dos poucos que realmente acredita no Igor e no Giazão. Principalmente no Igor. A esperança é a última que morre, Renatão. A esperança é a última que morre. A gente precisa acreditar no Igor, porque se a gente não acreditar, aí acaba que o pouco de esperança que ainda nos resta vai morrer. E aí ele vai realmente largar tudo e ficar fumando aquele vape o dia inteiro. E ali no flow, cara, ele vai virar uma bola, um baiacu. O Igor, ele é um cara que a gente... Ó, todos os projetos, pessoal, todos, todos, sem exceção, os alunos tiveram um aprendizado. Por menor que seja. O Igor, por mais que ele seja muito ausente do treino, ele aprendeu que o treino é bom, que o treino faz bem. A reprodução de atos que ele teve no que diz respeito a treino, a quantidade de vezes que ele treinou foram suficientes para o aprendizado dele no que diz respeito a treinar me faz muito bem. Eu me sinto melhor quando eu treino. Eu tenho benefícios automáticos quando eu treino. Eu não posso abandonar o treino. Então, o Igor, ele é ausente. Ele é aquele cara, que talvez você até seja assim também. É aquele cara que vai uma, duas vezes por semana na academia. Mas ele não consegue deixar a academia, porque ele sabe que aquilo é muito importante para ele. E os amigos deles estão lá. E os amigos estão lá. Bem observados. Ele gosta de vir aqui encontrar a galera. Você já teve aquele parceiro seu? Que você gosta pra caramba do cara, mas o cara não é do treino e você fica lá. Ó, vamos, vou montar o horário. Você fala, não, o cara, vamos, vamos, vamos. Hoje eu não vou. Você fala, não, você vai, não vamos deixar de ir. Você vai convencendo o cara, você vai convencendo o cara, até ver se o cara engrena. É isso que a gente está fazendo com o Igor. É isso, Júlio. Bem colocado. É isso que a gente está fazendo com o Igor. Então, a gente está simplesmente ali, ó, insistindo. Não, você vai treinar, você vai treinar. Está vendo a mudança? Você já melhorou. Você é capaz. Então, a gente precisa ficar colocando isso na cabeça do cara pra ver se ele realmente engrena. Esse é o nosso papel. Assim como é com vocês. Então, a gente vive incentivando todos vocês aqui. E o Igor também faz parte disso. Então, eu sei que vocês ficam putos porque o Igor não faz como a gente queria que fizesse. Nós também. Mas a gente não pode desistir. Cada caso é um caso. E o Igor é aquele aluno revoltado, né? Mas que a gente não vai perder a esperança. Mas, mas, o Igor tem uma meta agora. O Igor e Jean. Ah, é? Botar o shape agora. O que você acha, velho? O que você acha mesmo? Julião. Olha, fizeram até camiseta pra isso. Se entrar no site da Max e usar o... Exato. Balestrim. Você concorre a uma camiseta shapeados. Você concorre. Você ganha direto a camiseta shapeados já, velho. 2,99. Ah, então, não. Tem que comprar, né? É isso que eu estou falando. Ah, não é concorrer. Comprou 2,99. Ganhou a camiseta. Dentro do site da Max, ganhou a camiseta shapeados. Mas você só ganha a camiseta se usar qual cupom, Julião? O cupom BALESTRIN. Se você quer vingar esse ano, se você quer ficar musculoso, esse é o cupom que você precisa usar, meu querido, minha querida. É isso. Olha, o Igor está no foco de novo. Jeanzão está no foco de novo. Jean só precisava vir. Só precisava o Igor aceitar vir, que o Jean é aquele cara que treina. É. Se ele vem, ele treina. Quem derruba o Jean é o Igor. O âncora do time. É o âncora do time. Serjão também. Serjão não perde uma. Quem eu estou sentindo ausência nesse começo de ano é o professor Roque. Ele te mandou mensagem? Eu ia falar disso. Não. A gente precisa acertar com ele. Vamos mandar mensagem para o professor Roque. Porque ele disse que ia viajar. Eu estou achando que se ele não voltou de viagem, ele está para voltar. Exato. Estava vendo o vídeo dele hoje, inclusive. Vamos dar uma olhada no professor Roque, porque ali tem um shape, cara. Não, ali a gente tem que colocar o projeto do professor Roque, um pouco a parte desses nossos... É botar ele no palco. É botar o professor Roque ali em atividade esportiva mesmo. É performance. É performance.